Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como que vocês conseguem vencer a luta tática do Dark Vlad pro Dofus Esmeralda. Eu vou puxar a luta aqui, vou falar um pouco sobre os feitiços e qual que é a melhor estratégia que você pode usar pra vencer essa luta aqui. Tô com o meu mano Tamion, o cara é brabo, o cara é o mais brabo do servidor Echo, tá ligado? Com a sardida dele um monstro, e hoje ele vai mostrar aqui pra gente, tá ligado? Passar até um pouco da visão de como que ele mata o Dark Vlad. Vamos nessa, meu mano Tamion. Puxar aqui. Sentiu o talismã? Já era. Ó, vamos começar aqui, eu vou passar o básico pra vocês. A gente tem 10 mil de vida, tá ligado rapaziada? E o Dark Vlad, porque eu me lembro ele tem 15 mil, não tô conseguindo ver que é o certo, mas eu acho que ele tem 15, 14 mil. Existem dois feitiços que dão dano, que é o Ímpeto, que ele tem 1 a 10 de alcance, tá ligado? E ele só bate em reta, e tem a Ferocidade, que ela dá 1.800 de dano, tá? No dano usar, e ela é de 1 a 3 de alcance. Os outros feitiços eles são pra movimentação, cura e entre outras coisas que são muito interessantes. Por exemplo, o Viva a Cidade vai te dar 3 pontos de movimento por 1 turno, tá ligado? E você só consegue usar em você mesmo. O Vigor, ele vai te dar 1.200 de cura, beleza? E a Coragem, ela vai trocar de posição e vai te deixar num estilo corajoso. Que nada mais é que a invulnerabilidade aos feitiços mais fortes do Dark Vlad. Que é a Chama de Diagonais e a Espada que Queima, beleza? A Espada que Queima é um feitiço especial que ele usa pra conseguir bater melhor corpo a corpo, beleza? E isso vai te deixar invulnerável. Basicamente, o Coragem é um dos melhores feitiços pra você usar. E tem aquela revidência que a gente pegou com o NPC lá, que basicamente reseta e faz com que reinicie os turnos de relançamento de todos esses feitiços que eu citei pra você anteriormente. A primeira coisa que você tem que fazer é clicar aqui no Dark Vlad e ver os efeitos dele. Por exemplo, aqui é Chama Diagonais, que basicamente ele bater em diagonal full. O que a gente vai fazer? Vim pra cá, né? Certo? Ó, e aqui ele sempre vai falar o que ele vai fazer. Ele antecipa o que ele vai fazer ali, basicamente pelos efeitos dele, né? Então, se você não ficar na diagonal, você não toma dano dele, tá ligado? Você só vai tomar esse 300 todo turno. A estratégia aqui, basicamente, é você sempre não conseguir, né? Na verdade, escapar de todos os danos que ele consegue dar, que são os mais agressivos, porque isso aumenta cada turno. Se ele bate 1.500 em você, no próximo turno ele vai bater 3.000. E assim vai, 4.500 e tudo mais. Vamos lá, vou bater em peto nele aqui. Próximo turno dele, ele vai jogar a Espada que Queima. Então tá safe, né? Ele vai ganhar um ponto de movimento? Não, né? Tá safe. Então vamos nessa. Clarei evidência. E aí? Aqui ele não vai nada, só relançamento, né? O que que eu faço aqui? O que que eu acho que é boa? Dá pra... Atacar um e andar pra cá. Ó, agora ele vai ganhar pontos de movimento. Deixa eu ver. Ponto de movimento e Espada que Queima. Basicamente ele vai batendo corpo a corpo. E aí que tá. Pô, se você ganhar PM e correr, qualquer coisa que você fizer, você vai tomar ataque, certo? O certo é você trocar com ele, né? E correr na reta. Ou não? É a Espada que Queima agora. IPM? Queima, você tem que ficar longe dele. Só que ele vai ganhar PM, tá ligado? Então basicamente... Olha lá, o que é que eu falei. Aí basicamente não tem muito o que fazer, né? Aqui ele deu 300 de dano. Agora ele lança a chama diagonal IPM, né? O certo é ganhar PM e pegar reta, certo? Corretíssimo. Pô, pai, tá desenrolando, rapaziada. Tá ligado? E olha que eu já tive muita dificuldade nessa luta aqui. Até hoje eu não tenho tanta facilidade porque algumas vezes dá um... Sei lá, não sei se é bug, mas ele fala que vai fazer uma coisa e ele faz outra, né? Basicamente. É incrível, né? Mas enfim, que ele não tá jogando nada. O negócio é se curar mesmo, né? E anda dois pra trás, correto? Ou não? Pode até ficar parado, você. Andamos pra frente. Porque ele ganhou 3 PM, agora ele vai jogar lança-chamas diagonais. Aí ele me quebrou um pouco, né? Quebrou. Os outros são 3 PM... Mas é muito cedo, não? Ou... E aí, o que você acha? Vale a pena a troca? Troca? Vale, né? É a boa, né? É melhor que tomar dano à toa, né? Final das contas. O problema é quando ele tá dando, porque esse ataque especial já aumenta o dano. Exato. Sempre que ele usa o ataque especial, ou seja, a espada que queima aqui é só perto, é duas casas e o diagonal, ele sempre vai aumentando o dano, tá ligado, rapaziada? Então se ele bater 1.500, na próxima ele vai bater 3.000 e assim vai. Tá, o certo aqui é o quê? Curto alcance e PM. Vou usar PM e correr. Ah, fodeu. É, eu tô batendo, eu acho. É, putz. Putz, true, true, true. Aí é foda. Aqui ele ganhou 3 PM, espada que queima. É, ele vai andar até aqui, ó. Até aqui, ó, ele vai andar. Ah, não, uma atrás. Bate e... Foda. Pô, agora onde correr? Vou correr na reta, né? Vai o máximo, se não você leva. Vamos ver aqui. Ah, agora dá pra bater de novo, mas... É, lança a chama Diagonais e PM, tá ligado? Curtar o caso também. Vai na Diagonal, não, dele, talvez. Aqui? É. E bater nele na Diagonal? É, bate nele e fica aí. É que ele... Eu acho que ele não bate estando 1 de distância, assim. Mas ele vai tirar função. Dito e feito, não fez mesmo. Aqui ele vai jogar que queima, né? E... E velocidade. Pô, aqui é bem difícil de fugir, né? É ter que se curar e aceitar, né? É difícil de você... Não dá que se fugir na casa. Sim, no final das contas, vai ser uma parada um pouco complicada. O negócio é curar mesmo e dar a volta nele, né? É, fica na reta, Thelmosa. Ai, caramba. Tá, aqui ele só vai... É, clarividência e velocidade. O negócio é correr na reta, né? Ah, não precisa correr, você pode só andar 2. O quê? É. Fechou, então. Tá, aqui... Ele vai usar lançar chamas Diagonais, né? Vai ter que fazer a troca. Troca com ele? Não dá pra largar PM? E pegar reta? Vai e ganha PM. Ah, dá sim, dá sim, não. Dá, né? Porque ele não vai conseguir pegar, tá ligado? Porque tem a parede ali. Sim. Aí, ó. Agora ele vai ganhar PM e só, né? Então o negócio é... Dá dano. Batei. Bate nele aqui. Ele vai ganhar PM? Não, vai. Mas ele não vai fazer nada. Agora ele vai, eu acho. Agora ele vai pegar a espada e queima. O negócio é trocar agora, né? PM que queima? PM que queima é trocar, sim. Se não, você vai... Troquei aqui. Vamos que vamos, rapaziada. Aqui ele deu um dano cabuloso. Vamos ver o que que é aqui. PM que queima de novo. É. Aqui que quebrou um pouco, né? É atacar. E ficar aqui mesmo? Ou correr na reta? O que faz? Corre. Corre? Corre. Nossa, mano. Olha o dano do bichão. Agora é só velocidade diagonal. Ele vai pegar. O negócio é curar mesmo. E... Putz aqui. Tá tenso. Clarei evidência. O negócio é ficar do lado dele, né? É, pode ficar. Agora ele vai pegar a lança e chama diagonais e PM. PM. Uhum. Acho que aqui é boa, né? Tem que fazer PM. É. Pegar aqui na reta, não? É que ele não consegue chegar na diagonal. É, aqui ele não consegue chegar na diagonal, não. É. É. Pô, ele tá dando 600 já, mano. É, lança e chama diagonais e PM de novo. Curta alcance. Bate nele. E fica do lado esquerdo dele. Aqui? Ah, não. O outro. Aqui? Aham. 600. Tá, aqui ele não vai fazer nada. E aí? Corre na reta aqui? Corre. Pô, pior que eu tô tomando muito dano, velho. Isso que tá quebrando aqui. Tá ligado? Tá quebrando a situação. Espada aqui queima e PM ele vai pegar. Tem que trocar. Tem que trocar. Tem que trocar com ele e ficar por aqui, tá ligado? Tá ligado? Porra. Porra. Certo, gente. Hum? Curar, né? Ah, não. Espada aqui queima e PM de novo. Porra, mas daí o cara tá me quebrando. Isso aí, louco. Aí, rapaziada. Porra, aí o cara complica na situação aqui, né? O cara não tem nem o que fazer. Tem o máximo ali e veio no que dá. O que? É o canto lá em cima. É, não deu. Não deu de primeira, rapaziada. Vamos pra próxima tentativa. Velocidade. Clarividência. Porra e corre, né? Fala, Otagor. PM que queima. Queima? Uhum. Vai ter que usar Clarividência, né? Pra não levar. O certo é levar mesmo, né? Bater e correr, né? Bater e corre. Bater e corre. Tomei. PM só. Só PM. Velocidade próxima. Velocidade diagonal próxima. E aí depois ele reseta. É, velocidade diagonal próxima. Ganha PM. Dá pra ir pra cá, eu acho. Agora vai ganhar PM diagonal. Vai ganhar PM. Dá pra ganhar PM também. Ou bater e... Não, bateu não. Consegue chegar aqui? Consigo. Mas só usando PM, só. Aqui, né? Aham. Colou. É, aqui ele usou PM e chama... E... Diagonal. PM e diagonal? Você vai ter que trocar com ele. Só pra ela. E pra onde? Subir, né? Sobe. E queima agora. E queima. Mas ele não vai usar PM. Então, se ele não te alcança. Bater nele. Bater nele e vai pra onde? Vai pra cima. Cima. Aí. Agora é só clarevidência mesmo. Bater e corre pra reta, né? É. E velocidade próxima. Vamos ver. Diagonal, né? Diagonal. É um spot. Aqui, né? Cura, né? Cura. Agora ele ganhou PM e só. E aí, o próximo turno é cortar o alcance e PM de novo. Ganhou PM, né? Ele vai ficar do teu lado de qualquer jeito. Se você ficar aí e ele jogar no diagonal, ele não te acerta. Vamos ver. PM e queima. Que queima. Trocar, né? É, trocar. E correr na reta aqui, né? Vai. Tá, ligou PM. Que queima. Agora esse próximo turno é PM só e só PM. E velocidade é o próximo turno. Bater nele que pega reta, né? Ou não? PM e... Dá pra tentar a sorte. É que correr ele vai chegar do seu lado de qualquer jeito. Ah, é. Isso é verdade. E no próximo ele tem diagonal, né? O certo é vir aqui, né? Pra cá. É, o certo é ir pra cima. Dependendo de onde ele ficar. Aí, ó. Ele vai ficar do teu lado. Aí, ó. Agora fica aqui, né? Deixa eu ver. PM e diagonal. Certo. Tem no multipack. É. Agora é PM e que queima. Queima que queima. Clarividência e troca. É, mais seguro, né? É mais seguro, tá ligado? Tomar aqui é o prejudicial, parça. Ah, aqui é GG, né? Vem dizer. Ele não vai fazer nada agora. Bata aqui. Corre na reta. É velocidade diagonal. Quer dizer, não era pra ter corrido, né? Mas é GG, rapazer. GG, mano. Passando, tá ligado? GG, GG, zada, mano. Depois que você passar aqui, tá ligado? O Dark Vlad vai aparecer do Neida. O Gultar. Inclusive, se você olhar o Gultar aqui, ele já tá respirando. Ele já tá com a Asteric. A Asteric. Do Unit, né? Olha que loucura. Olha o jeito que tá o Dark Vlad aqui. Perdão, o Gultar, né? Que pra quem não sabe, é o Dark Vlad também. Mas enfim. Olha aí que da hora, velho. A arte dele, ele respirando. Maneiro, né? E aí depois você fala com ele aqui, tá ligado? Conta que tal, tal, tal. Tudo que aconteceu. A Miriana tava aqui escondidinha só, absorvando. E aqui tá a chama do Dark Vlad também. Inclusive o Doce Esmeralda. Que é o nosso primeiro Dofus primordial da nossa aventura. GG, rapaziada. Finalmente pegamos Verde Esmeralda. Joga a GG no chat aí, rapaziada. Na moral, porra. Aí, o Dofus Esmeralda sumiu daqui. E veio pro nosso borso, né? Que, inclusive, é um Dofus que é mais caro você fazer ele do que você de fato, tá ligado? Tipo, comprar, né? Mas enfim. GG, rapaziada. GGzada. E vamos pra cima. Vamos que vamos, rapaziadinha. GG. GG, mano. GGzada. É, cara. É isso, rapaziada. Só foi entrar no jogo. Literalmente, tá ligado? A comunicação tava muito boa. Entrou no jogo. Já era, rapaziada. Não tem como. Esquece. GG. Agora é colocar aqui o Dofus Esmeralda no lugar do Dofus Cenoura, né? Que não é tão pá assim. Enfim. Tô feliz demais. Pegamos o Dofus Esmeralda até que, enfim, demorou bastante. Foi uma grande aventura até aqui. E GG, né? Vamos pro próximo Dofus aí. E boa sorte aí. Inclusive, quem assistiu o vídeo, tá ligado? Do tutorial. Deixa o like e se inscreve. Isso me ajuda muito. Comenta aí. E eu vou deixar uma playlist completa do Dofus Púrpura. Que é o outro Dofus que você vai fazer, tá? O Dofus Primordial Púrpura. Eu te vejo nesse vídeo. E tamo junto.